Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo a cerimônia de assinatura de contratos do programa Saneamento para Todos, Sanepar. O presidente Michel Temer participa da solenidade. Vamos acompanhar. Senhoras e senhores, dando início à cerimônia de assinatura de contratos do programa Saneamento para Todos, ouviremos as palavras do presidente da Sanepar, Mounir Chauich. Quero aqui cumprimentar nosso presidente Michel Temer, tendo a sensação de estarmos aqui juntos. Quero cumprimentar todos os nossos amigos, amigas aqui presentes, nosso ministro Eliseu Padilha, Marum, um amigo de longa data, que lá estamos tanto na área de habitação e agora nos ajudando no saneamento. Nosso governador Beto Richa, que com muito orgulho eu digo que é um padrinho do saneamento também e também eu coloco como o nosso presidente Temer. E aí, presidente, eu digo que muitas vezes nós tomamos medida e não percebemos a dimensão. O senhor colocou o saneamento na pauta de infraestrutura desse país, um segmento que muitas vezes não se dava o devido valor, até por achar que era uma obra enterrada, não dá voto. O senhor entendeu a importância e hoje, na sua política de infraestrutura, saneamento está presente. O senhor comentava o Henrique, que é o nosso secretário, agradecer a acolhida, sempre tem nos recebido de braços abertos. O Desirê, que é o nosso vice-presidente de governo, que é o nosso parceiro da Caixa Econômica. E dizer para nós, todos aqui, que esse momento é histórico. O Brasil está entre as dez economias do mundo, mas é a centésima décima em saneamento. Aqui, nós estamos fechando um balanço, um ano, que marca no seu governo, presidente, a efetividade, o caminhar para que realmente nós possamos colocar o Brasil numa condição digna de saúde através do saneamento. E agradecer, aqui especialmente, além de todo o governo federal, e o governador Beto Riche, em nome do governo estadual, eu quero fazer um agradecimento também aos deputados federais, que têm sido parceiros, têm abraçado a causa do saneamento. Quando nós nos unimos, fortes ficamos e fazemos acontecer que este momento seja um momento de muitos outros para que nós possamos trazer para o Brasil a igualdade social através do saneamento. Obrigado. Em seguida, fará uso da palavra o vice-presidente de governo da Caixa, Roberto Desier. Bom dia a todos. Presidente Michel Temer, ministro Padilha, ministro Marum, governador Beto Riche, o nosso amigo Henrique e o economiário, que é ex-Caixa Econômica Federal, Munir, ministro Ricardo Barros, deputados daqui presentes, é um prazer e a Caixa está participando dessa importante solenidade. Eu digo isso porque, em seu governo, presidente, a Caixa tem se consolidado fortemente como um banco público de apoio e iniciativa de governo. Eu quero fazer um parênteses, que é provável, provável não, isso está projetado, que este ano será o melhor resultado da história da Caixa Econômica com essa equipe que o senhor colocou lá, fortalecida, com seu apoio e trabalhando para a superação de todas as dificuldades. Nesse exato momento, nesse dia de hoje, nós temos 12 estados mobilizados por água do seu apoio à retomada de obras, que são 27, 29 empreendimentos sendo entregues do Minha Casa Minha Vida. São 17 mil unidades habitacionais, vários ministros, toda a equipe Caixa nesses estados, fazendo essa entrega de obras retomadas que, em seu governo, foram incentivadas e com recursos alocados de forma a concretizar essas obras. É uma satisfação também, na linha do saneamento básico, que nós vamos, pela primeira vez, estar conversando com o secretário do Ministério das Cidades, que é provável que a gente consiga superar os 6 bi do orçamento de 2017. Ou seja, já temos, com essa contratação da Sanepar, que nesse ato é 1 bi e 500, mas, ao todo, são quase 2 bilhões, consumindo praticamente um terço, nós vamos, e mais 2 bi que nós temos que contratar até o final do ano, consumir todo o orçamento de 2017. Isso é uma coisa inédita, é um movimento inédito na história desse país. Mas é isso, a equipe da Sanepar está de parabéns, porque, junto com a equipe Caixa, da nossa gerência executiva de governo, os engenheiros, da sua parte, fazem um trabalho para que o projeto seja entregue de forma qualificada e aprovado rapidamente. Então, é isso. Eu queria agradecer a todos e colocar... A Caixa está sempre forte, apoiando o governo federal na retomada de obras importantes e, também, agora, partindo para 2018, cumprindo todo o orçamento de OGU, o orçamento do FGTS, para que a sociedade brasileira seja beneficiada com esses empreendimentos. Obrigado a todos. Neste momento, o vice-presidente de governo da Caixa e o presidente da Sanepar assinam ementa dos contratos do programa Saneamento para Todos. A seguir, fará uso da palavra o governador do Paraná, Beto Richa. Excelentíssimo presidente Michel Temer, ministros Padilha, Marum, Henrique, Desier, vice-presidente da Caixa Econômica Federal, nosso presidente da Sanepar, Munir Chauich, ministro Ricardo Barros, cumprimentar a bancada federal do Paraná, líder da bancada, Toninho Wancher, deputado Sérgio Souza, Alfredo Kaifer, Osmar Serralho, Alex Canziani, Takayama, Edmar Arruda, prefeitos aqui presentes, secretário de Infraestrutura, José Richa Filho, dizer, presidente, em breves palavras, em nome dos paranaenses, o nosso agradecimento pelas liberações que o governo federal tem feito ao Estado do Paraná. Ao contrário do que vimos sofrendo antes, uma forte discriminação de um Estado que tanto contribui para a economia nacional. E agora, a sua sensibilidade, o seu espírito democrático, o seu reconhecimento da importância do nosso Estado e das ações do seu governo em favor dos brasileiros, privilegiando o Estado do Paraná. Nesta área de saneamento em especial, onde os mais beneficiados são aqueles das camadas mais pobres da nossa população. Nessa área de saneamento, nós temos dedicado uma atenção muito especial. E não é sem razão que a nossa Sanepar foi fortalecida no nosso governo, faz investimentos bilionários, os maiores da história do nosso Estado, e nós conseguimos dar um grande salto de saneamento no Paraná. Hoje, a Sanepar é reconhecida pelo Instituto Trata Brasil como a melhor companhia de saneamento do país. Na divulgação do ranking das cidades com os melhores índices de saneamento, das 11 em melhores condições do Brasil, cinco estão no Estado do Paraná. E Curitiba foi apontada como a cidade que tem o melhor índice dentre as capitais brasileiras. Viemos agora com o Munir, da Alemanha, onde assinamos também o financiamento com o Banco Alemão para mais obras de saneamento e água no Estado do Paraná. Temos hoje investimentos em todas as regiões do Estado. E este recurso que o governo federal libera, através da Caixa Econômica Federal, de R$ 1,5 bilhão. É a maior liberação no país e a maior que o governo federal já fez para o Estado do Paraná. Isso vai possibilitar novas obras em 50 municípios do Estado, localizados em todas as regiões do território paranaense. A exemplo, presidente Temer, do que ocorreu aqui no seu gabinete há cerca de duas semanas, com a presença e o apoio da nossa bancada de deputados federais, a liberação também da autorização para o empréstimo internacional do Paraná, junto ao BID, de R$ 235 milhões para obras de infraestrutura de transporte no Estado do Paraná. E tem aqui municípios que foram beneficiados, em especial o município de Mato Rico, presidente, que até hoje não tem acesso ao seu município em pavimentação asfáltica. E nós autorizamos ontem a abertura do edital de licitação para estas obras. Mas, enfim, só quero aqui deixar claro o agradecimento dos paranaenses ao seu governo, à bancada federal, que tem trabalhado para que essas coisas possam se concretizar e esses investimentos acontecerem no Estado do Paraná. Muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Michel Temer. Quero cumprimentar a todos, meus amigos, minhas amigas, os que estão aqui, os que estão aqui no plenário, dizer, naturalmente, em primeiro lugar, a satisfação de poder praticar mais um ato em favor do Paraná, portanto, em favor do Brasil, mas, particularmente, em favor da saúde. É interessante que, toda vez que você cuida do saneamento, na verdade, os índices todos revelam que o cuidado com o saneamento significa cuidado com a saúde, porque reduz enormemente a necessidade da procura do setor da saúde quando você tem o saneamento básico. E aqui, para ser preciso, governador, nós estamos liberando 1 bilhão e 571 mil reais, 1 bilhão e 571 milhões, para o saneamento do Paraná. Mas, mais do que isso, eu tenho notícia de que a nossa verba para saneamento neste ano era uma verba significativa de 6 bilhões, e ainda remanesce quase 2 bilhões, mais ou menos, que a Caixa Econômica e o Henrique estão cuidando para liberar, até 29 de dezembro, mais quase 2 bilhões de reais para saneamento. E saneamento, como disse o nosso presidente, muitas vezes não interessa porque é obra enterrada. Mas, ali, eu encontrei muitas obras enterradas no meu governo, e desenterrei todas. Nós conseguimos fazer coisas, governador, que, na verdade, ao longo do tempo, Barum, nós todos sabíamos que estavam soterradas, enterradas, ninguém mexia naquilo, temeroso das consequências que pudessem ocorrer. Nós desenterramos todas, e estão aí produzindo efeitos muito positivos. Começa com o emprego, começa com a economia melhorando, começa com o belíssimo Natal que vamos ter, começa com o varejo aumentando suas vendas, e prossegue para o ano que vem. Como nós desenterramos várias reformas, a reforma da Previdência não foi preciso desenterrar, porque ela estava sempre à amostra, estava sempre na superfície. E, como está na superfície a reforma da Previdência, governador, eu quero aproveitar a presença dos nossos deputados federais para dizer que nós jamais vamos desistir da Previdência. E não vamos desistir da Previdência em nome do Brasil, porque eu tenho sido repetitivo, mas, quando eu dava aulas, as pessoas me diziam, olha, Temer, você precisa escrever na lousa, precisa escrever no papel, precisa falar três, quatro vezes, porque essas coisas da repetição é uma coisa importante. Então, salvar a presidência do nosso país é salvar o país, salvar o Brasil. Por isso que eu quero aproveitar a presença dos nossos deputados federais para dizer que, neste mês de janeiro, vamos continuar esclarecendo as questões da Previdência, uma obra que jamais esteve enterrada, volto a dizer, sempre esteve à amostra, sempre esteve na superfície, para que nós possamos levá-la adiante. Mas eu tenho tido a satisfação, como revelou o governador, de, em outras oportunidades também, ter liberado verbas, seja a fundo perdido, seja em função de empréstimos, para vários estados brasileiros. Como de resto, solucionamos várias questões dos estados brasileiros, e eu retomo o tema da repactuação da dívida, que era uma coisa ansiada por todos os estados, e jamais levada adiante, discutida, mas jamais solucionada, nada que foi solucionada no nosso governo. Como estão aqui prefeitos municipais, eu quero revelar, com o testemunho deles, aquilo que temos feito pelos municípios. No ano passado, ao final do ano, os municípios não conseguem fechar o seu balanço. E nós, vocês se lembram, nós dividimos a multa da repatriação, que não era divisível, nós dividimos por meio de uma medida provisória, e os municípios conseguiram fechar o seu balanço. Ainda agora, numa pequena marcha significativa dos prefeitos aqui para Brasília, mais uma vez eu me reuni com os dirigentes, e diante das dificuldades insuperáveis dos municípios, que me foram relatadas, nós estamos liberando, governador, mais dois bilhões para agora, antes do dia 30, para que os municípios possam fechar as suas contas. Portanto, este é um governo que não se preocupa só com a centralização, ou seja, só com a União, mas preocupa-se com a federação como um tado, como um todo. E a federação, no nosso sistema, é União, Estados e Municípios, e Distrito Federal. Então, nós nos preocupamos com isso. E, especialmente no tópico do saneamento, eu quero dizer a todos que, este ano próximo, nós vamos nos dedicar muito ao saneamento, porque eu fico muito impressionado, como os senhores e senhoras certamente ficam, quando verifico as reportagens referentes ao saneamento, a falta de saneamento do país é incrível. O percentual que nós temos de áreas saneadas é mínimo. E isto, volto a dizer, envolve a questão da saúde. Então, neste ano, eu quero verificar, claro, que nós precisamos, a economia precisa continuar crescendo, ou seja, vejam que, neste mês de novembro, nós tivemos 9,5% a mais na arrecadação, ou seja, a economia crescendo, a arrecadação cresce, a arrecadação crescendo, nós temos recursos para praticar atos, tal como aquele que, hoje, nós estamos aqui praticando. E quero dedicar muito desses recursos para o saneamento no país. Portanto, governador, eu... governador, meus amigos deputados, ministro Ricardo Barros e todos, eu espero que o Paraná, naturalmente, aplicará muito bem essa verba e depois sirva também de exemplo para os demais estados, para que nós possamos fazer o mesmo com os demais estados da Federação Brasileira. Meus cumprimentos. Está encerrada esta cerimônia. Nós acompanhamos ao vivo a cerimônia de assinatura de contratos do programa Saneamento para Todos, do Sanepar. O presidente Michel Temer participou da solenidade. O presidente Michel Temer voltou a falar sobre a importância da reforma da Previdência e também destacou a repactuação da dívida dos estados com a União e a liberação de verbas para os municípios. Também participaram da solenidade os ministros da Saúde, Ricardo Barros, da Secretaria de Governo, Carlos Marum e da Casa Civil, Eliseu Padilha. Nós ficamos por aqui, e mais sobre esse assunto você confere durante a nossa programação. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal. Obrigado.